Eu convido agora o excelentíssimo prefeito de Coruás de Goiás, Célio Feliz! Uma salva de mãos ao nosso prefeito, Célio Feliz, meu amor! Eu queria aqui nesta noite, primeiramente, agradecer a Deus, dizer ao prefeito Célio, ao vice-prefeito, aqui aos secretários de educação, secretários de turismo da marca, vice-presidente da Câmara, todos os vereadores aqui presentes, todos os secretários, funcionários e a comunidade aqui de Coruás, aos deputados parceiros, deputada federal, Márcia Mofato, ao deputado estadual, Águia Valim, ao deputado estadual, Carlos Barreto, senadora Lúcia Vânia, também, pode ser um grande abraço, ao secretário de Estado, que vão estar aqui amanhã, a equipe da GEA, a equipe da Cláudia de Coruás de Coruíntios, prefeito, governador pediu que eu viesse aqui, nesse dia, em nome do governo do estado de Goiás, fazer a abertura oficial, nos primeiros dias das festividades, aqui em comelulação, há 283 anos de emancipação turística de Coruás. Dizer que o governador, governo do estado de Goiás, através da Goiás Turismo, através da equipe da Goiás Turismo, Alessandro e todos os representantes, mandou um presente para Coruás. Porque, realmente, essa cidade é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma importância muito grande no nosso estado de Goiás. Graças ao trabalho, ao respeito que vocês têm no governo, o governador tem um total apoio, que era para apelar o município, trazendo, não só hoje, essa dupla maravilhosa, que é César Alessandro, e amanhã, já é o Jair de Giovanni, que é, realmente, dupla de líder nacional. O governo tem dito um apoio muito grande e está aqui para fazer o melhor, prefeito. Dizer que as portas do governo estão abertas. O governador é parceiro. O governador vai estar aqui amanhã buscando várias voltas, trazendo vários benefícios, porque nós sabemos da importância de Coruás. Dizem um grande abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, esse trabalho vivo. Já foi tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu me perdi Enquanto isso que partiu Um daqui de fora não me deu outra saída Não sei nem sair do que eu me sinto E hoje sei o que é do que eu perdi Mas o que é a sua vida perda Com medo de voltar Quero ver com alguém Pra me levar no meu lugar Sem sair da queda eu volte É um curso que eu vou querer Se quer me dar mais uma chance Se quer me dar mais uma chance Com medo de eu quero o que fazer Se ainda me ama Desce em meu coração Com o meu nome Perce no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Tens em meu coração Com o meu nome E neste portão Se ainda me ama Com o meu nome Com o meu nome E neste portão Obrigado.